O Repórter 10 agora se conta aqui com os policiais, 15º BPM aqui, os policiais de Barra trouxeram um casal, mas não é o casal 20 não, mas aí é a criatividade dessa jovem que ela armou todo o esquema para fazer assalto com a tia. A gente vai conversar aqui com o policial. Recebemos a notícia que uma senhora, vendedora de joia lá em Barras, teria sido roubada por dois elementos, inclusive quando ela estava em casa, almoçando, quando chegou de repente os dois elementos, um com essa arma aqui. Estava vendo aqui, que arma é essa aqui, policial? De volta ao 32, estava municiado com cinco cartuchos, quatro intactos e um defragado, né? E no momento, ele, esse rapaz aqui, que é o Chesco, o Antônio Francisco, ele entrou na casa com um elemento, um elemento aqui de Teresina também, conhecido como o Bajara, também outro ladrão, viu? No momento, pegaram a joia, dinheiro e saíram com destino, e a moto, a moto, o Bajara, de propriedade da senhora, e saíram com destino a cabeceiras do Piauí. Nesse momento, empreendemos fuga atrás dele e conseguimos prender ele em cabeceiras do Piauí. Ele com o Bajara na moto, só que ela já tinha pegado o ônibus em Barras, a Fretu, trazendo essa arma e todo o material do roubo. Mas aí, o que que teve você? Sua tia? Não, pera aí, você é policial ou é repórter? Porque ele não sabe quem faz pergunta pra gente, é o juiz, não é o repórter. Não, mas aí eu tô só lhe perguntando, mas você é zangada, jovem. Eu tô aí muito. Mas você roubou sua tia, assaltou. Eu tenho que filmar aqui, tá linda. Não, mas é você que roubou, a gente tem que ver que você é zangada, você assaltou, você planejou, você planejou nem matar sua tia. Pronto, já não fui pega, pra que que você quer me filmar? Vai filmar o que pegou? Eu tô só te perguntando, jovem, tu é zangado, mas na hora de roubar os outros. Ela vai ficar aqui na central de fragrante, vamos levar ele porque ele foi preso lá em cabeceiras do Piauí, que é a área de barras, vai ser feito o fragrante dele embaixo também, juntamente com o produto do furto. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.